Fala galera, aqui vou jogar o mote do... Desse... Vai ser daquele cara Se inscreve no canal, ative o sininho de notificações E compartilhe com seus amigos Vocês vão conhecer Nem vou falar o nome que todo mundo já sabe Vocês conhecem esse cara? Não conhece? Não conhece? Vocês me falam, você conhece? Você conhece? Bora logo, né? 1, 2, 3, GO! 1, 2, 1, 2, 3, GO! 1, 2, 1, 2, GO! 2, 3, GO! 1, 2, GO! 2, GO! 2, GO! 2, GO! Você entendeu, véi? Eu não vou deixar o like com o dedo um minutinho. O momento acabou essa música, porque eu aguento mais. É pior do que a câmera. O do primeiro vídeo é pior ainda. Vocês acreditam, galera? Aqui, galera. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3.